BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Eu sou Marcelo Rabelo, assessor de agronegócios do Banco do Brasil em Governador Valadares, Minas Gerais. E vamos falar sobre o cenário da pecuária leiteira. Após sucessivas quedas na cotação do leite pago ao produtor, desde maio deste ano, e projeção de novas quedas nos próximos meses, de acordo com os conselentes estaduais, a atividade de pecuária leiteira atravessa um momento bastante desafiador. A queda na cotação do leite pago ao produtor em relação aos últimos 12 meses chega a 27%, comparando o valor pago em novembro de 2022 com o valor pago em novembro de 2023. A comparação fica ainda mais desfavorável quando se relaciona o pico de maio de 2023 de R$ 2,90, com a última cotação disponibilizada pelo CPEA, de R$ 1,97, gerando uma queda de 32,1% no período. Além disso, os efeitos climáticos gerados pelo El Ninho afetaram a projeção de produção de milho e soja nas principais regiões produtoras, provocando um movimento de alta em suas cotações. O produtor de leite sente esse impacto diretamente em seu custo de produção, pois são os principais insumos utilizados na ração das vacas leiteiras. Diante deste cenário, o produtor de leite deve buscar melhorar a gestão de custos dentro da porteira e pode contar com o BB Opções Agropecuárias para assegurar um planejamento e gestão dos custos de produção através dos contratos de call para milho e soja. Para ouvir este e outros BBCast Agro, acesse blog.broto.com.br barra BBCast traço agro ou busque por BBCast Agro em sua plataforma de streaming de preferência. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Tchau! Banco do Brasil Pra tudo que o agro imaginar